Cheira a isca com a fria Ora bem, aí estão as marcas Um cavaleiro a Lisboa Cheira a Lisboa Cheira a Lisboa Uma rosa a curir na tapada Cheira bem Cheira a Lisboa A fregata que se sente na troa A varinha que vem e vem passando Cheira bem porque A ficção da Lisboa Lisboa deixai com flores e do mar Cheira bem Cheira a Lisboa Cheira bem Cheira a Lisboa A fregata que se sente na troa A varinha que vem e vem passando Cheira bem A produção de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e do mar A varinha que vem A varinha que vem e vem passando A varinha que vem e vem passando Cheira bem e vem passando e vem passando a varinha que vem com a varinha que vem Os loures têm o cheiro do sorriso o aos ricos tem o cheiro de canshia e o papaz esperma em juízo quando lhe dá o cheiro da rapariga Um caveiro de água rodada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa purida tapada Cheira bem, cheira a Lisboa Na fagata de sierra e na proa E a vaina que está em meio passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa está cheio de flores e de mar Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A fagata de sierra e na proa A valida que está em meio passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa está cheio de flores e de mar Lisboa está cheio de flores e da lua Nasce a madrugada serrateira E o primeiro elétrico da rua Das coro nas chinelas da ribeira Deixou o cheiro da terra Quem está sentado pode ir acompanhando com calma Quem está sentado pode ir acompanhando com calma A fagata de sierra e na proa A valida que está em meio passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa está cheio de flores e de mar Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A fagata de sierra e na proa A valida que está em meio passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa está cheio de flores e de mar E vou encher aos cafés do rocinho O fado cheira sempre a solidão Cheira que este enhaçado se está frio E verá que está madura quando é branco Os lábios têm o cheiro de um sorriso Os lábios têm o cheiro de um sorriso E os papados perdem o juízo Quando lhes dá o cheiro da rapariga Um caveiro no mar, uma furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa por ir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fagata que se quer na proa A valida que está em meio passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa está cheio de flores e do mar Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A fagata que se quer na proa A farina que está em meio passar Cheira bem, que são de Lisboa Lisboa está cheio de flores e do mar Cheira bem, cheira a Lisboa